Abre as suas mãos, por gentileza Abre as suas mãos Você ora Se você chora Vem cá Vem cá Aqui nesse lugar Dá um microfone pra ela Me dá um microfone Eu vou orar, olhe pra mim Olhe pra mim, calma aí que eu estou no mistério aqui Jesus do céu Falar mil coisas eu não consigo entender A prioridade é Deus aqui Enquanto eu estou falando com você aqui em Deus Eu estou debaixo de uma Batalha travada Porque Deus falou pra mim que essa pregação Que mudaria Seria uma guerra de enfrentar demônios E esse culto Vai ser um dos cultos que mais vai gerar Resultado de testemunhos Deus falou pra mim Vem agora Leonardo Diga pra ela Que a minha misericórdia alcançou ela Porque eu vinha um doutor Um médico Todo de jaleco branco E esse doutor Tocava em você Olhava pra mim Tocava em você Olhava pra mim E eu estou querendo orar E eu disse Senhor por que que tu me mostra isso? E Deus falou assim pra mim Leonardo A saúde dela está crítica A saúde dela está no estado crítico Que ela sabe Que ela sente E que se ela não mudar isso aqui A mente A visão Ela não vai conseguir suportar viva Eu disse Deus por que? E Deus disse Porque a pregação da família Se levantando é tudo pra ela Só que o problema É que não adianta a família Se levantar contra Ela tem que se posicionar Pra aquilo que eu quero pra ela Por que? Porque tu conhece o chamado Conhece o caminho Conhece a palavra Mas não tem mais força pra se erguer Deus está mandando eu te dizer Faz a minha obra Porque eu vou te usar O anjo já está começando a tocar Dentro do teu pescoço Deus está mexendo na tua tireoide Por que que você está chorando? Você sente o que? E o que que você sente Dentro do teu pescoço? Como se tivesse uma aceitona entalada Que tu tenta engolir Não consegue, não é isso? Hoje o meu Deus Vai operar você aqui hoje Deus falou aqui pra mim Leonardo Isso aqui é pra quem crer Isso aqui é pra quem crer Porque você está tão cansada Na sua alma Que até o que eu estou fazendo Com você Era difícil de acreditar Só que tem que Deus Salve assim pra mim Eu vou curar ela aqui Como testemunha A essa multidão Porque Deus vai fazer Uma cirurgia em você Toca no pescoço dela E sabe que Pega o azeite aqui Pega o azeite aqui Que eu estou em Deus Aqui pra mim não é show não Aqui pra mim é culto Aqui pra mim é show não Isso aqui pra mim é culto Você vai ver daqui a pouco O demônio manifestando Meu irmão Eu já preguei Eu já entreguei a palavra Agora eu posso dar lugar Por que? Porque essa igreja tem palavra Eu não dou lugar Enquanto a palavra não for aplicada Agora é só sinal de Deus E quando ela toca com azeite na sua mão Você vai sentir fogo na mão dela Vai esquentar teu pescoço Sabe o que Deus falou pra mim? Sabe porque eu chamei ela Pra tocar no teu pescoço? Porque Deus levantou ela Agora com uma unção nova Eu farei isso no último culto pra ela E Deus entregou uma unção de cura E quando eu vejo um médico Tocando dentro de ti Tem um doutor na tua frente Só que esse doutor é um doutor do céu Você acredita em conhecidência? Ou você acredita em projeto de Deus? Se apresenta pra ela 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 Pergunta o nome dela Pergunta o nome dela também Renata E ela? É Renata com Renata? Renata com Renata? É Deus que está falando? Você já conversou comigo, Renata? Ela eu conheço Você eu nunca vi Essa Renata eu sei quem é Você eu não sei Mas o meu Deus manda eu te dizer hoje Eu vou fazer uma cirurgia Vou acrescentar saúde Porque o tempo de viver Dá desfrutar do milagre de Deus É agora E no glória a Deus E no glória a Deus da igreja Vai descer renovo do fogo No glória a Deus da Parabachã Parabacalá A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou É bem maior A bênção está perto de você No milagre de Deus